Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Demorou, rapaziada. Meus parceiros, mais um vídeozão pesado aqui para vocês, certo? Rapaziada, dos Dracos, que acredita, é o que é IP. E, rapaziada, está eu e dois bocas abertas, certo? O rapaziada, Lestão e o Pedrinho, certo? Meus parceiros, o Instagram deles vai estar na descrição. Fechou, rapaziada. Já encosta lá. Dá uma força para os moleques. Segue lá, que os moleques soltam só o conteúdo chave para vocês. Rapaziada, estamos na cidade de Praia Grande, Roll Play, certo? As informações também estão na descrição desse vídeo. O IP, Discord, nome. O Instagram também está aí, certo? Vem fazer sua hitlist. Quer tomar o piloto? Cola na Praia Grande, Phil. Mano, a cidade está puxando o bonde, rapaziada. Está puxando o bonde. Falar para vocês. Mano, está muito louco. A proposta está muito da hora da cidade. Então, não perca tempo, mano. Vem colar com nós. O IP está fácil, rapaziada. Aproveita que está fácil, meus parceiros. Daqui a pouco vai ficar mais difícil. Então, já cola, certo? E vamos de marcha. E aí, meus amigos? E o trecho hoje? Como é que vai ser? Vambora, Phil. Vambora aí, Phil. Ah, será que é pente alongado que fala, né? Você sabe, é dos bigodes. Rapaziada, vamos tacar no passo. O Pedrinho colou hoje aí. O Lestão está aí na garupa. Aí, essa aí está roncando, hein, Phil? Tira, tira, para ver. Aí, malado. Mal salve aí na queimada. Aí, parceiro, parceiro. É, malado. Olha o salve aí dos irmãos. Aqui na VDP, maloqueira. Fala aí, Lestão. A VDP, o bagulho salve é louco, hein, mano? Não passa a outra. É só madeirada. Não passa a outra. Tem uns carecas que falaram para você ali que... Não, eu nem vou falar nada. Vambora. Cadê o... Vambora, Phil. Vamos de marcha, ó. Rapaziada, deixei o volume das motos bem baixo. É, não, mas deixa ele. Eu não vou falar nada. Rapaziada, é... O ronco das motos está bem baixo, mano. Porque o vídeo passado ficou muito alto. Deu quase nem para ouvir a voz dos caras. Então, eu deixei baixo. Vamos testar. Vamos arrumando. Nossa, esse musona aqui está andando, hein, Phil? Está colocando a Street na bota. De dois ainda. Bora, de dois ainda, hein. E o pedágio, o pedágio, Lestão. Aí, só para o pedágio de novo, hein. Para não dar esse video. Passar devagarzinho. Só para pá. Só para pá. Vamos embora. Rapaziada, você que curtiu o vídeo de TRP dos Drax já sabe o que fazer, certo? Deixa o like. Bastante like nesse vídeo aí, meus parceiros. Para nós mandar o vídeo para novas pessoas assistir, certo? Dar essa força. Vamos de rumo a 100 mil inscritos. Se você não é inscritos, clica no botão do vídeo, se inscreve, ativa o sininho e também faz as notificações. É vídeo novo todo dia. Caramba, esse mil está deixando na bota mesmo, hein, mano. O pedrinho, ele passa tirando de giro ainda, mano. O moleque é... O moleque tralha. Ó, vixi. Rapaziada, nós está com as peças. Estamos trabucados. Mano, é trombar o boy, rapaziada. Você já sabe. É mão no guidão olhando para o chão. Nós vai virar o pesadelo dos boys hoje aqui no GTRP, meus parceiros. Lembrando também, não repitou nada do que a gente fizer aqui em casa. Ou até mesmo no jogo, certo, rapaziada? Desde uma gíria até alguma atitude... Mano, qualquer coisa, certo, rapaziada? Não repitou nada disso em casa, meus parceiros. Agora vocês sabem. Só trombar, filho. Você tinha visto uma moto na onde, ô, Lestão? Aí, mano, no GTRP. Eu passei e estava morto. Será que está ali ainda? Ah, não. Ah, mas já... Aqui vai virar o ponte dos menores desse jeito, hein. Opa, opa, opa. Olha o boizão, o boizão, o boizão. Vai grudar, vai grudar? Ah, mas a moto baixa, mano. Como que não vai grudar? Teve sorte, ô, boca aberta. Teve sorte, viu, que você está de moto baixa. Deixa nós te trombar com o seu foguete lá, que nós sabemos o que você tem. Será que é polícia? Revista ele aí, já. Vai, malado. Desce com a mão na cabeça aí. Vai, tio. Você é polícia? Você é polícia, malado? Se for polícia, vai aceitar as consequências. Falou, parceiro? Vai cair por terra, já. Vai, eu vou revistar. Se tiver armado, você já fala, já. Não sei nem revistar, rapaziada, ainda na cidade. Pera aí. Ele está com a maior cara de polícia, esse mano, hein? É, cadê a peça, tio? Já fala, já, malado. Já agiliza. Agiliza, malado. Vai, vai, tá com a macha. Sobra essa moto e tá com a macha. Mó cara de polícia ele tem. Tive que revistar, não deu não, hein? Entendeu? Vamos tomar os gols por esses lados. Vamos lá pra consul, lá pra ver. Paz e aranha, eu tô gravando esse vídeo novamente de manhã, certo? Tamo em outro dia aqui, mas... É... É de manhã, mano. Então, pouca gente entra. Todo mundo que joga GTA sabe, o pessoal entra mais à noite, certo? Vou começar a gravar à noite, hoje mesmo já vou mandar vídeos à noite. Porque a cidade é bem cheia, rapaziada, bem cheia mesmo. Só que de manhã é fraca, mano. Nada de nada. O Pedrinho tá vindo acelerando, né? Pedrinho tá gostando da... Olha lá, ele gostou da street, mano. Trabalhoso. Vai, João, vai. Toma. Cadê os pulas? Cadê os pulas? Pra nós dar um... Dar um pinote. Opa! Nossa! Caramba! Desacerto, hein, Lestão? Céu... Nossa, a moto até parou de funcionar, né? Quebrou a moto. Quebrou a moto. Ai, que da hora. Vamos na fala? Quebrou mesmo, mano. Não, moço. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Então, o que aconteceu? Tenta pegar, tenta andar nela aí. Andou? Não. Ué, e a gasolina? Tá... Sentei. Oxe, o que será que aconteceu? Será que queimou a parte elétrica da moto? Que estranho, mano. Vamos ter que ir na garagem buscar outra moto. Pera aí. Ô, vamos na garagem lá. Vamos ali na garagem buscar outra moto. Porque a cara ali parou. Derroteu o couro na moto. Não aguentou o giro. Ah, ok. Vai reto, vai reto, vai reto. Lá na frente, lá. Acho que é uma garagem. Deu ruim na S1000, rapaziada. Oxe, a bag parou de funcionar do nada. Aí, ó. Aí, ó. Acho que é uma garagem aqui, ó. Esse man aí já. Vamos revistar ele já. E aí, malado? E aí, tio? E aí, tio? Para aí, para aí, para aí. Você não sabe o que tá acontecendo aqui, não, João? Você não ganhou, não? As ideia ainda? Vira de costa com o bagão assalto, malado. Vai. Quê? Bagão assalto, trutão. Que assalto, parça? Que assalto o quê, parceiro? Que hora é? Fica esperto, viu? Não tem garagem aqui, não, rapaziada. Vai, viu? Oh, lá embaixo, lá na garagem, lá da praça. Vai, 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 tá com a marcha. Maninho veio pá, já vai logo matar ele, João. Para ele ficar esperto. Assalto uma hora dessa? É o que o mano vem me falar. É, rapaziada, o pessoal é folgado, meus parceiros. Porque, para quem não sabe, aqui no GTA tem um horário para você assaltar, por exemplo, das meia-noite às dez da manhã. É só um exemplo, certo? Então, fora desse horário, não pode, rapaziada, tá ligado? Vamos de... Vamos de três, ser meus parceiros. Sacama, hein? Apura. Vamos aí, vamos aí. E eu não treinei as motos ainda, rapaziada. As motos tacou, mas eu comprei, mano. Nem mexi nas motocas ainda. Cadê o Pedrinho? Ó, meu Deus do céu. Vai para onde, Pedrinho? Também que minha moto corre, mano. Tá atacando salada, filho. Pera lá, parceiro. Vai devagar, cara. Vai lá. Pera aí, cadê o Lestão? Acho que era nessa, né, rapaziada? Vambora. Calma, hein, parceiro. Ah, você sabe, né, dos bigode. E os boy, os boy, o Lestão? Cadê, mano? Mó luta para achar, mano. O cara se entocou. Ficou todo mundo com medo. Quando os drags saem para a rua, os caras se escondem, né? Eu sou o jeito. Ô, vou falar para você que horas que é, mano. Que eu não sei nem onde vier as horas aqui. Também não sei, não. Acho que não tem horas, não, parceiro. De onde é o hospital? Para levar o Pedrinho lá. Deixa eu ver. O hospital é... Olha, ele sumiu. Rapaziada, não estamos trombando nada, meus parceiros. Nem na missa, meus mano. Mano, fazer o seguinte. Para não ficar um vídeo chato, rapaziada. Vou dar um corte. Vamos fazer igual ao vídeo anterior. Vou dar uma roletada, roletada. Não sei quanto tempo eu tenho que esperar para aparecer veículo, para os caras começarem a entrar. Mas assim que eu trombar alguma coisa, eu volto, certo, rapaziada? Vamos de marcha. Rapaziada, meus parceiros. Achamos o que nós estávamos procurando, certo? Aí, Lestão, aí, Lestão. Já para, tio. Já para. Já para. Espera aí, mas tem que ver se o dono não está aqui, tio. Rapaziada. Jogado, filho. O carro jogado. Vamos dar apura. Vocês sabem. Mostrando isso aí? Vai que abriu, ele? Achei que era viatura. Que susto. Agora que eu vi. Mas não abre, mano. Não abre, tio. Ele está arrastando, Lestão. Não está abrindo. Quer que eu veja? Eu estou passando certinho. A missa não está abrindo, mano. Nossa ideia. O bico parou ali atrás, ó. O bico está parado ali atrás, ó. Só dá para ver a ponta do carro dele. Abriu, 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 abriu. Nossa, rapaziada. Eu acho que tem tipo uma porcentagem para abrir, tá ligado, rapaziada? Mas é mó ruim, mano. Ah, matou o Lestão. Maldito, mano. Olha lá, rapaziada. Atropelou o Lestão, mano. Nossa, se matou a atiração, hein, mano. Matou. Ah, não acredito, mano. O cara ali correndo. Não acredito que matou, rapaziada. Eu não sei nem como que pega aqui, mano. Não sei nem como que pega, rapaziada. Eu nem sei, mano. Mano, esses bicos sujos, mano. Não tem o que fazer, rapaziada. Vou deixar aqui meu carro aqui. Vou entrocar aqui, rapaziada. Vai ser a mata dos menores. Ó, o que que ninguém vê? Caramba, aí arrastou o trampo, rapaziada. Agora que nós começamos a achar as paradas. Dá uma dessa. Trombar o... Nossa, eu vou amassar a placa desse mano, rapaziada. Vou encher ele de bala. Ó, tem um maninho ali. Eu vou ver se ele... Se ele dá uma ajuda. Vamos ver. E aí, quebada. Salve. Ó, forte abraço. Fala de parceirinho. Ô, deixa eu falar pra vocês... Olha esse maldito aqui, explodindo. Ah, mano. Esse cara tá tirando, mano. Esse cara tá de brincadeira, rapaziada. Tá explodindo os bagulhos de propósito, mano. Deve ser logo polícia, certeza. Vamos ver se o parceiro ajuda a nós ali no trampo, mano. Ó, o parceirinho veio logo de 160. Vou dar um salve nele já pra nós ir pro trecho. Eu não sei carregar os caras, tá ligado, rapaziada? O Pedrinho não sei onde que tá também, que sumiu. Ei, cachorro. Tem como você me ajudar numa missão ali? Calma aí, pão. Morou. Mano, parece que chegou agora na cidade, tá ligado, rapaziada? Então ele tá atrás da moeda, filho. Tá atrás das pipocas, velho. O assente dele. Peraí, gira com esse cara, mano. Nossa, quando ele aparecer, rapaziada, vou chumbar ele, mano. Vai, parceirinho. Como é que é? Ó o Pedrinho, ó o Pedrinho. Ê, Pedrinho. Tem um cara matando aí, parça. Uma Duster preta. Vem aqui, vem aqui. Vamos tocar essa moto. Vem aqui, vem aqui. Oxi. Ó a meca, ó a meca. Ó, a mata tá aqui do lado, ó. Cadê a mata? Era onde? Aqui, ó. O quê? Ah, não. Ele roubou a zéia na praça. Mó luta, viado. Ele subiu mó cota. Então, eu acabei de falar. Meccona. Pô, foi mó luta para roubar essa SW4 aí, viado. Demorou pra caramba, pachá. Já vou mandar essa daqui, ó. Do lado da mata, né? Meu Deus do céu. Parece que é Deus que joga o carro aí. Mas essas michas aqui estão arrastando, rapaziada. Eu não gostei não, hein. De verdade. Aí, ó. Não, agora abriu de primeira. Agora esse bagulho tá louco. Paguei com a língua agora. Já vem, filha. Ó a mata. Ó lá, mano. A mata dos menores tá cara, hein, vi. Ó, a mata tá cara, Pedrinho. Não tá, não? Tá. Cê é louco, ó. Para essa monta ali. Para ali, estritona. Ô, pai da égua. Chuta não, joão. Fica bravo não, malado. Só para pá. Vamos lá. A mata dos menores é cara, vi. Vamos aí, vamos aí, Pedrinho. Tá entrando uns caras agora, hein. Tá ficando mais tarde, tá corando uns pessoal. Cada vez melhorando para os draki. Tava falando para os caras aqui, né? Vai entrar de noite, né, parceiro? Que é melhor. A gente tá gravando de manhã. Então não tem ninguém na cidade. É bem vazio, mano. Ó lá, ó lá, o motocó. Tá vendo? Tá aparecendo. Cadê? Não passou uma moto aqui, não. Aí, Pedrinho, aí, Pedrinho. Maluco, para aí, 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 para aí. É 160, né, Pedrinho? Não, não, para, 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 levanta a mão, parceiro. Desce do bagulho aí. Vai, ó. Obedece o parceiro, tio. Se esboçaram a reação, você já sabe, né? Ó, ó, ó. Vem aqui, tio. Você tá de brincadeira? Só vê se ele é polícia mesmo, Pedrinho. Ô, tá ouvindo meu parceiro falar com você, não, mano? Não, parceiro. Como não? Surdo. Cuidado, gente? Aí, Lá. Mano, você tá se fingindo de surdo, né, mano? Ele escuta. Vou dar um tiro no pé do ouvido dele. Vou dar um na cara dele. Vambora, vambora, Pedrinho, que vai precisar vindo aí. Trabalhando, né? Vai. Pegou a chavinha dele. Pegou o quê? Pegou a chavinha. Suave. E comida também, comida. Eu tô cheio de fome. Mano, vamos subir lá pra cima, lá pra ver. Não tromba, rapaziada. Tá difícil, meus parceiros. Mó luta. Vai achando que essa vida de ladrão de moto tá fácil, rapaziada. As coisas tá difícil, velho. Nada de nada também, né, Pedrinho? Ô, o Leston morreu, viado. O cara matou ele, atropelado. Uma Duster preta. Uma Duster preta. Ele tentou me derrubar. É mesmo? Aham. Ah, então, acho que ele tá tumultuando já, né? Ele sabia que eu tava com vocês. Hum, entendeu, entendeu. Rapaziada, nada, mano. Pra não pegar mais madeira. Nossa, tinha uma Panamérica aqui, viado. Nossa, minha irmã. Ah, é que o mano explodiu. Olha aí, eu achei que era do... Nossa. Era logo pra ter roubado essa Panamérica aí, ó. Cadê? Agora ele não aparece, né? Vamos no sentido praia. Sentido praia? Pode ir pra. Mas tem que trombar foguete. Certo. Vamos buscar o Lestão, rapaziada. Aí, meus parceiros. Vou falar pra vocês. Tá meio parado, igual eu falei. Como eu tô gravando esse vídeo de manhã, o GTA é bem vazio, rapaziada. Joga bem pouca pessoa. Então, meus parceiros. Tá ligado. Não tem como ele fazer aquele milagre também, né? Mas é mais pela resenha mesmo, rapaziada. Com os parceiros aqui, com o Pedrinho, com o Lestão, certo? Deu uma tumultuadinha. A base escura aí, ó. Peguei. Cadê ele? Vai, paihace. Ó o pai da égua. Ó o pai da égua. Tiger 1200. 200. Filha da mãe, tá cheio de moto. Não dá um pro amigo, mano. Então eu tô... Oxi. Mas você não pediu? Como que eu vou te dar? Como não, cara? Como não, cara? Vai, você. Deixa eu ir no toque aí, cara. Já manda pra mim. Já manda pra mim. Eu vou te dar... Não, essa aqui eu vou te dar. Vamos aí. Vamos trombar outro robô, né? Vamos trombar outro, porque tá difícil. Do jeito que os ladrões vão passar fome, hein? Não, apesar que também a mata tá cara lá, Lestão. Você nem viu, né? Ainda não. Tem logo uma meca, tem uma meca, tem uma... Uma tracer. A tracer acho que é a minha. Deixa eu ir lá. Mano, mas tem muita moto lá. Tem muito... Muito veículo lá, quer dizer. Já vai dar pra fazer o do mês já, o vale do dia. Ué, achei que era uma moto aqui. Não, dá pra fazer o vale do dia. Do mês ainda não dá, não. Tem que roubar mais ainda. Ó o pedrinho. Nossa! Eu fui olhar pra trás, mano. Eu fui olhar pro seu, seu pangaré. Ó. Você quer ver grau, rapaziada? Aqui é o toque. Eu que ensinei esses caras aí, ó. Esses caras são meus filhotes, rapaziada. Vamos pra cá, peço ensinado. Toma. Ó. Nossa, nossa. Vamos roubar logo a carga, tio? Aê, malado. Tem o que de boa nessa carga aí pra nós aí? Sei não, irmão. Tem petróleo. Ó, petróleo? Gasolina. Vamos dar um golpe aí. Deixa ela roubar essa carga aí, mano. Se é só no seguro. Tem na faixa aqui pra mim? Tem como ou não, bigode? Pode ir para. Pode ir para. Então já era. Então já era. Vai, vai. Pega ele, Lestão. Desce aí, por favor. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí. Aí já era, fio. É logo o petróleo, fio. Não é estar rico, caralho. É nóis, caralho. É nóis, caralho. Vambora, fio. Nossa, olha, você tá over. Nesse trampo vocês nunca viram, tio. Os caras, os drags roubam logo o petróleo, rapaziada. Vambora, Lestão. Esse trampo eu nunca vi, tio. Esse caminhão também. Só caixa alta, meu. Nossa. Nossa senhora. Eita, meu Deus do céu. Ô, vagabundo. Você tá louco? Você tá louco, João? Você tá louco? Você é polícia, malado? Piloto, é o piloto, é o piloto. Piloto, é ele mesmo. Vambora, vambora. É o Drake, é o Drake. Vambora, vambora. Dá XR o que, malandro? Tá de brincadeira? Nada. Não, mata não, mata não, viado. Toma. Furei logo o pneu. Vai ficar sem pneu pra prender. Vambora, meus parceiros. Ó, opa. Esse aqui joga de novo. Mas o cara ainda tá vindo ainda. Nossa, o Lestão, mano. Aí é da hora. Ô, o Lestão me atropelando. E aí, o Júlio, tá de brincadeira? Vai ficar logo sem pneu, tio. Vamos aí, vamos aí. Olha lá, o pneu. Rapaziada, trampão. Esse aqui não é zero, tudo certo? Pode falar que os Drake agora tem dinheiro pra passar um ano, fio. Logo uma carga de petróleo, rapaziada. Aí chutamos o balde. Não deu não, fio. Vamos, a melodia. Será que vai entrar aqui? Eu tenho que deixar esse corredor aqui, ó. Ué. A mata tava aqui, não tava? Nossa, deram dever na mata, rapaziada. Eu não acredito. Eita, morri. Morri, rapaziada. Meus parceiros, é o seguinte. A gente não tá ficando por aqui, certo? Quem curtiu o vídeozão? Tamo junto. Esse aqui é o canal de justificações. Rapaziada, as próximas vezes estão na descrição, certo? Olha lá. Pros caras, eu tô vivo. Tem um bug que você morre e você fica em cima da moto ainda, rapaziada. Meus parceiros, certo? Tá ficando por aqui. É nóis. Até o próximo vídeozão. Falou e fui, meus parceiros. Até o próximo vídeo. Quem vê assim no imaginador Super em meus medos, só sabe quem já passou Até escolha uma consequência, tá ligado?